Pra judiar de mim Deu a flor, o cheiro de chazão Com um punhado de areia branca Com ondas e conchas fez prisão do mar E a brilhar assim tudo aqui Parece um delivery Um ator, um retrato, um mato Fim de ar, um prato feito pra cuspir E pra rever alguém Tenho um olhar Uma faca que fez Com a liga do acinóquio Se apregar no box Que é toda paixão Fui coroado, ei, do amor Simples vontade é lei Uma coisa que amarga Ou será que trava Não consegui enxugar Só sei que o amor em mim De flor em flor fez você Pra mim Só sei que o amor em mim De flor em flor fez você O amor O amor Tu já vão Tu já vão Tchau 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 Tchau